Agora Ninguém Fica Mais Parado Chega Lourinha, Fica Queado Agora Ninguém Mais Fica Parado Vixe Maria, eu tô que tô Ainda bem que o caninheiro se apagou Agora Ninguém Mais Fica Parado Chegou Banda Fruta até forró pra todo lado Agora Ninguém Fica Mais Parado Chegou Banda Fruta até forró pra todo lado Chega Lourinha, Fica Queado Agora Ninguém Mais Fica Parado Vixe Maria, eu tô que tô Ainda bem que o caninheiro se apagou Chega Lourinha, Fica Queado Agora Ninguém Mais Fica Parado Viz Maria, eu tô que tô, ainda bem que o caminheiro se apagou E no melô do caqueado, também tem limão com mel Agora ninguém fica mais parado, tem corró, limão com mel, tá forró pra todo lado Agora ninguém fica mais parado, tem corró, limão com mel, tá forró pra todo lado Chega em lourinha pro caqueado, agora ninguém fica mais parado Viz Maria, eu tô que tô, ainda bem que o caminheiro se apagou Chega em lourinha pro caqueado, agora ninguém fica mais parado Viz Maria, eu tô que tô, ainda bem que o caminheiro se apagou Agora ninguém fica mais parado, tem corró, limão com mel, tá forró pra todo lado Agora ninguém fica mais parado, tem corró, limão com mel, tá forró pra todo lado Chega em lourinha pro caqueado, agora ninguém fica mais parado Viz Maria, eu tô que tô, ainda bem que o caminheiro se apagou Chega em lourinha pro caqueado, agora ninguém fica mais parado Vixe Maria eu tô aqui tô, ainda bem que o meu dinheiro se apagou Eu quero te amar, porque você é tudo que eu quis Pra ser feliz, pra viver, pra viver Eu quero te amar, porque na vida eu sempre quis você Eu quero te amar, pois eu não vou sobreviver Se você quer te amar, pois sem você eu sei que vou sofrer Quero beijar teu rosto, quero trocar teu corpo, quero sentir o teu calor Quero te dar a minha vida, te dar o meu carinho, ganhar o teu amor Eu quero te amar, porque você é tudo que eu quis Pra ser feliz, pra viver, pra viver Eu quero te amar, porque na vida eu sempre quis você Eu quero te amar, pois eu não vou sobreviver Sem você, sem você eu sei que vou sofrer Quero beijar teu rosto, quero trocar teu corpo, quero sentir o teu calor Quero te dar a minha vida, te dar o meu carinho, ganhar o teu amor Quero te amar, porque preciso de você pra viver Tchum 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 lá, tchum 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 lá, tchum 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 lá Tchum 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 lá, toda a terra Quero te amar, porque preciso de você pra viver Quero te amar, porque preciso de você pra viver Quero te amar, porque preciso de você pra viver Eu já não posso mais ficar aqui sentado Só te esperando As nadegas doendo e calejadas Estão me machucando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te xingar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Volta, vem viver de novo ao meu lado Que estou precisando Assim eu vou poder dormir sossegado Tu me vigiando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te xingar Oh 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 Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Já gastei minha saliva Cantei prosa, já fiz verso Pra fazer você voltar, né Eu então me desespero Eu te xingo, mas te quero sua Condenada, comenda Com o danada, sua condenada Com o danada, eu quero só te namorar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Oh danada, eu quero só te namorar Oh danada, eu quero só te namorar Eu lembro a noite bela, quando te encontrei Com um sorriso tão lindo, que me apaixonei Tudo parecia um sonho, não acreditei Mas era tudo tão real, e eu acordei E no dia seguinte, que eu te procurei Fui até a sua casa, e não te encontrei Você saiu sem me dizer, eu fiquei só a pensar Tanto o amor que eu te dei, fosse tão pouco dura Não, por favor, não vá Não, por favor, não vá Espere, eu te amo muito Melri, te dou a minha vida Pra você voltar Melri, por favor, não vá Não, por favor, não vá Espere, eu te amo muito Melri, te dou a minha vida Pra você voltar Melri, por favor, não vá Não, por favor, não vá Não, por favor, não vá Melri, 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 por favor, não vá Vai, eu te amo Eu te amo Melri, por favor, não vá Melri Tchau, tchau. 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 Amar, que vai ser a rainha, minha pada madrinha, o meu ponto de amor. Amar, livre sem preconceito, não tem lei, não tem jeito que nos faça parar. Amar, de manhã à tardinha, toda noite ela é minha, no seu jeito de amar. E é um vai-vem de paixão e ternura, abraços e beijos que a vida esqueceu de fazer. É um grande amor que está dentro do peito, que chora, que chama e pede a mim por você. E é sentimento ou vício, eu chamo loucura, o tipo de amor que o poeta esqueceu de escrever. Amar, livre sem preconceito, não tem lei, não tem jeito que nos faça parar. Amar, de manhã à tardinha, toda noite ela é minha, no seu jeito de amar. E é um vai-vem de paixão e ternura, abraços e beijos que a vida esqueceu de fazer. É um grande amor que está dentro do peito, que chora, que chama e pede a mim por você. Se é sentimento ou vício, eu chamo loucura, o tipo de amor que o poeta esqueceu de escrever. E é um grande amor que está dentro do peito, que chora, que chama e pede a mim por você. Eu tomo banho de cascata pra esquecer as marcas que você deixou. Malho o meu corpo inteiro ainda com o teu cheiro que você beijou. Fico só lembrando o dia que com alegria você me pegou. E levou-me em teus braços e nessa cascata você me empanhou. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão. Vai lua onde ele está, fala como eu estou. E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão. Eu tomo banho de cascata pra esquecer as marcas que você deixou. Molho o meu corpo inteiro ainda com o teu cheiro que você beijou. Fico só lembrando o dia que com alegria você me pegou. E levou-me em teus braços e nessa cascata você me banhou. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão. Vai lua onde ele está, fala como eu estou. E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. Vai lua reluzente, vem consolar meu coração. E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor. Vem pro chamego minha nega, no forró da flor da terra. Vem pra ver, vem consolar meu coração. Vem pro chamego minha nega, no forró da princesa. Chega, chega minha nega, fogosa e gostosa que eu quero te amar Se é pra morrer de amor, por você vou me matar Essa nega tem feitiço e ela sabe enfeitiçar O seu corpo é armadilha, feito foda de laçar Já me laçou, já me amarrou Seu amor é uma loucura, não dá mais pra te deixar Já me laçou, já me amarrou Seu amor é uma loucura, não dá mais pra te deixar Essa nega quer chamego, essa nega quer chamega Essa nega quer carinho, essa nega quer padear Essa nega quer chamego, essa nega quer chamega Essa nega quer carinho, essa nega quer padear Chega, chega minha nega, me abraça minha coxa, me faz delirar Chega, chega minha nega, fogosa e gostosa que eu quero te amar Se é pra morrer de amor, por você vou me matar Essa nega tem feitiço e ela sabe enfeitiçar O seu corpo é armadilha, feito foda de laçar Já me laçou, já me amarrou Seu amor é uma loucura, não dá mais pra te deixar Já me laçou, já me amarrou Seu amor é uma loucura, não dá mais pra te deixar Essa nega quer chamego, essa nega quer chamega Essa nega quer carinho, essa nega quer padear Essa nega quer chamego, essa nega quer chamega Essa nega quer carinho, essa nega quer padear Música Eu quero isso que eu sei que danço já com o meu Eu quero de você lutar Mas não consigo imaginar alguém deitado em seu lugar Tentando dar amor a quem é de você e mais ninguém Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Banda Toda a terra As músicas que eu celebro é só você Por mais que eu tente não posso lutar Mas quando eu saio Mas quando eu saio pra esquecer Eu vejo sempre o seu olhar Em cada rosto sem querer Vejo você e mais ninguém Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto É você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Imaginando em todo canto É você Eu passo a noite me perdendo Sem você Eu passo a noite me perdendo Sem você Eu sou você Imaginando em todo canto É você Eu faço a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto É você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chamas Imaginando O que é meu coração? Ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Sabine Dita tinha uma filha espetada Fugia de madrugada só pra ir para o forró E só voltava quando o dia clareava Os pés sujos de poeira e molhadinha de suor Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Amei gatinho de pelejo da molesta Não faltava nenhuma festa, nem podia escutar Um sanfoneiro, um triângulo e um zapomeiro Nem barrompa no terreiro que a nega já tava lá Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai A negatinho de pelejo da molesta Não faltava nenhuma festa, nem podia escutar Um sanfoneiro, um triângulo e um zapomeiro Nem barrompa no terreiro que a nega já tava lá Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Ai, ui, 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 ai, ui, ui, ai, ui, ui, ai Uma bela noite antes de acabar a festa A nega deu de testa com tal de manéprear Cabra que dava um emponta de faca Chamou a nega nas pitacas E o resto eu não posso mais contar Ai, ui, 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 ai, ui, ui, ai Ai, ui, ui, ai, ui, ui, ai Ai, ui, ui, ai, ui, ui, ai Ai, ui, ui, ai, ui, ui, ai Como é bom sentir teu cheiro Abraçar de corpo inteiro teu carinho de xodó Quanto tempo eu não te vi, você foi minha alegria Te amei lá no sertão Você é a fã do campo, cheira mais, tem canto E mora no meu coração Quero agora olhar teus olhos, ter carinho no teu colo E sonhar com teu amor Mergulhar no teu sorriso, viver nesse paraíso Como abelha beija-flor Mergulhar no teu sorriso, viver nesse paraíso Como abelha beija-flor Te prometo, meu negro Nunca mais sai daqui Nem em Paris, nem em Lisboa Mesmo que alma doa, prefiro meu cariri Te prometo, meu negro Nunca mais sai daqui Nem em Paris, nem em Lisboa Mesmo que alma doa, prefiro meu cariri Oh, 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 oh Toda terra Quanto tempo eu não te vi, você foi minha alegria Te amei lá no sertão Você é a fã do campo, cheira mais, tem canto E mora no meu coração Quero agora olhar teus olhos, ter carinho no teu colo E sonhar com teu amor Mergulhar no teu sorriso, viver nesse paraíso Como abelha beija-flor Mergulhar no teu sorriso, viver nesse paraíso Como abelha beija-flor Te prometo, meu negro Nunca mais sai daqui Nem em Paris, nem em Lisboa Mesmo que alma doa, prefiro meu cariri Te prometo, meu negro Te prometo, meu negro Nunca mais sai daqui Nem em Paris, nem em Lisboa Mesmo que alma doa, prefiro meu cariri Te prometo, meu negro Nunca mais sai daqui Nem em Paris, nem em Lisboa Mesmo que alma doa, prefiro meu cariri Te prometo, meu negro Nunca mais sai daqui Nem em Lisboa Regue, rasta, para e regue Vem muita alegria pelo ar É como o silêncio da manhã Que vem nos sempre a despertar Pra quem começa a viver Destino primeiro é de uma nação Cabeça para de compreender Depois cair fora com a razão Pra quem gosta de viver É o amor que vai perder Pra quem gosta de viver É o amor que vai perder Yeah Ei, Bob Marley O reggae contigo morou Te fazendo o favor De te levar à frente Ei, Bob Marley O reggae contigo morou Te fazendo o favor De te levar à frente Com a consciência E o clima gostoso De deixar toda a gente Consciente Assim de gostar Ah, 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 ah Chegar um dia e começar A cantar O reggae da gente Ah, 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 ah Ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah Uh, uh, uh Toda a terra Com uma bomba atômica Você me deixou assim Bem tristônio Como a natureza Quando perde o verde E o mendigo na calçada Pedindo esmola Como o poema de um poeta Esquecido Pra quem gosta de viver É o amor Que vai perder Pra quem gosta de viver É o amor Que vai perder Yeah É o amor É o amor É o amor Legenda por Sônia Ruberti